Ae garoto, hoje dia 13 de novembro de 2022, segundo que bate, segundo que fica viu, aqui é o novato hein galera, solte ele, solte meu filho, solte ele, solte, ae garoto, ó, coisinha linda do pai ó, ó que coisinha mais linda ó, bonito é isso aqui pegando, soltando para a natureza, aí vai para seu Alexandre Maelson, Jardim do Canto Forte, Samuelzinho, Guilherme, Guilherme, Rochinha, Marcos Paulo, Adriano de Itabira, Cléomar, Paulo Geseiro, quero oferecer a minha amiga Cícero dos Projetos, quero oferecer a minha amiga Rain, quero oferecer a Célio Jacques, a Adonir, a Zé de Rony, Tico Mania, Murilo Guerra, Adilho, Roberto Benício de Campina Grande, quero oferecer a minha amiga Nenco do Jardim e a Joaquim, quero oferecer a Shell, Papai, Luiz, Germano, Antônio, Jair, Jurandir, quero oferecer também a minha amiga Nego de Deja, Chico Costa, Biano, enfim galera, todos participam da pegada livre aí, hoje dia, 13 de novembro de 2022, Azulão Novato aí na pegada, segundo que bate, segundo que fica, tchau câmbio e desligo.